Momento Senac, um podcast que chega até você com assuntos atuais sobre gestão, saúde, gastronomia, arte, tecnologia, comunicação, moda e beleza de forma leve, descontraída e direta. Olá pra você, seja bem-vinda, seja bem-vindo, começando o nosso podcast Mais um Momento Senac, que está disponível sempre na sua plataforma favorita. Obrigada pela sua companhia aqui com a gente. Se você nos ouve pelo YouTube, não esqueça de clicar no sininho e ficar por dentro dos nossos conteúdos por aqui. Você pode também nos dar aquele feedback, me conta se você está gostando dos temas que a gente está abordando por aqui e dê também a sua contribuição. É isso mesmo, você pode sugerir um assunto, uma pauta para a gente conversar aqui no Momento Senac. Eu sou Maria Letícia e estou muito feliz de estar aqui na sua companhia. E com o fim do ano aproximando, né gente, chegam as festas, as confraternizações de Natal e o aumento no consumo. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a ACERTEM, prevê que o último trimestre deste ano vai registrar um aumento de 5% nas contratações temporárias em comparação ao mesmo período do ano passado. Cerca de 470 mil vagas devem ser criadas até o fim de 2023, enquanto 450 mil foram criadas no ano passado. Para conversar com a gente sobre vagas temporárias de fim de ano, eu convido o nosso docente aqui do Senac, ele que é psicólogo e especialista em gestão estratégica de pessoas, Rodrigo Sávio. Rodrigo, um grande prazer te receber aqui. Seja bem-vindo ao nosso Momento Senac. Oi Maria Letícia, obrigado pelo convite, agradeço a todos. Vamos falar um pouquinho aí sobre o contrato temporário e eu espero esclarecer a vocês algumas dúvidas sobre o assunto. Vamos lá, Rodrigo. Obrigada pela sua presença com a gente. Rodrigo, primeiro, o que a gente pode chamar de trabalho temporário? Qual que é a demanda por empregos temporários no final do ano e como que isso pode variar de setor para setor? Sim. Maria Letícia, o contrato temporário é uma forma de contrato de trabalho, dentre outras formas que existem, que garante ao empregador a possibilidade dele contratar uma mão de obra para alguma situação específica durante um prazo limitado, um prazo determinado. Ele é diferente do contrato determinado porque o contrato determinado é mais longo, não prevê um prazo para acabar. O contrato temporário, ele prevê que ele aconteça no máximo, seja regido por um máximo tempo de 180 dias, com um aumento de mais 90 dias, desde que justificado pela empresa. E, além disso, também ele necessita que tenha um intermediador para fazer essa contratação. Então, a empresa precisa contratar um serviço que vai mediar essa mão de obra para prestar o serviço para ela. Tem uma empresa terceirizada ali, então. Isso, uma agência que faz isso. Mas, normalmente, a contabilidade das empresas dá toda essa orientação e suporte que a empresa precisa para agenciar essa contratação. E isso varia de setor para setor? Varia, varia de setor para setor. O que a gente tem que pensar é o seguinte, como é um contrato temporário, o próprio nome já diz, ele tem um prazo de duração, em alguns setores que têm uma sazonalidade, esse tipo de contrato é mais utilizado. O que é sazonalidade? É um período em que, naquele momento, a empresa precisa ter uma quantidade maior de mão de obra para atender suas demandas. Por exemplo, períodos de férias, período de Natal. Coincidentemente, é o período que a gente está aí para viver agora, daqui para frente, até o final do ano e começo de 2024. E essas vagas, geralmente, quais são os cargos mais procurados? Se a gente pensar em alguns setores da economia, a gente vê que tem uma necessidade muito grande de mão de obra nessa época. Por exemplo, o mais evidente deles é o comércio. O comércio, no final de ano, tem uma perspectiva, você mesmo fez na apresentação uma explicação da estatística aí, o comércio tem uma perspectiva de aumento de vagas para vender mais seus produtos, então necessita dessa mão de obra, porque vendas de final de ano aumentam muito. Hotelaria e serviços de turismo também tem uma sazonalidade agora no Brasil, que começa final de outubro, novembro, dezembro, janeiro e vai até fevereiro, final do carnaval. Então, também, nós temos um período aí grande de demanda mais alta de mão de obra. Já outros setores não têm tanta necessidade nesse momento, pelo contrário, eles estão, inclusive, dando férias. Agora, dependendo da área, o contrato de trabalho temporário também atende substituição de férias de funcionários. Quando é uma empresa pequena que precisa dar férias, ela pode contratar uma mão de obra temporária também. Então, acaba que muitas áreas acabam sendo contempladas com a possibilidade da realização do contrato temporário. Quais as habilidades e qualificações que a gente pode mencionar aqui que os empregadores geralmente procuram nesse candidato? É, excelente pergunta, porque, assim, isso é muito importante para quem contrata, porque a gente vive no mercado uma situação onde você tem uma mão de obra precisando trabalhar, né, pessoas desempregadas ou em empregos não formalizados, né, como trabalho informal. Nós temos a possibilidade de vagas, mas muitas vezes o empregador não consegue contratar. Então, para o empregador é importante que ele valorize uma mão de obra que esteja disponível e que seja, muitas vezes, ele valorize, pensa em valorizar a mão de obra, muitas vezes, de primeiro emprego ou que ainda não tenha tanta experiência no mercado como outra mão de obra. Por que isso? Porque a pessoa em trabalho temporário, ela pode usar aquilo como uma oportunidade até para ela crescer naquela carreira ou ela ser contratada, ser efetivada. Então, pessoas que já estão com a carreira consolidada, preferem evitar tipos de contratos temporários, porque eles, pela experiência que já têm, podem conseguir um emprego que depois elas vão ficar com o contrato permanente de trabalho, né. Então, é interessante que o empresário, o contratante, o estabelecimento que vai contratar a mão de obra temporária, tem uma visão de que pessoas que vêm para o primeiro emprego, elas podem ser oportunizadas nesse tipo de vaga. Então, é melhor para a empresa que ela contrate pessoas que estão buscando o primeiro emprego, é isso? Para o temporário, sim. E ela, sem contar que ela vai ter uma chance muito grande de trabalhar essa pessoa, já que é um momento, por exemplo, de forte de vendas, e ela vai ter outros vendedores que já estão naquele comércio, por exemplo, trabalhando, essa pessoa pode ser mais facilmente culturalizada para aquela empresa e ficar depois do que uma pessoa que é contratada numa temporada de baixa para a substituição do funcionário, por exemplo. O que eu estou querendo dizer em termos mais claros? A empresa pode usar o momento do contrato temporário para renovar sua mão de obra, para formar profissionais para ela. Não precisa ser só uma preocupação em cumprir aquela sazonalidade, mas pode ser uma possibilidade de você ter uma mão de obra constituída para aquele ano que você precisa. Às vezes, você tem aí uma mão de obra que não está com uma qualidade adequada, que você sabe aí na sua empresa que precisa fazer uma substituição ou investir numa qualificação. Às vezes, a pessoa não quer aquele investimento na qualificação que a própria empresa oferece. Usar a mão de obra temporária é uma forma de você conseguir qualificar uma mão de obra melhor, trazer uma mão de obra melhor e uma mão de obra que possa ser culturalizada na sua empresa, para ficar, para ser contratada depois. Tem um detalhe interessante sobre o trabalho temporário, que ele dispensa a necessidade da pessoa passar pelo tempo de experiência do contrato. Então, a pessoa que passou pelo contrato temporário de trabalho, depois, ela pode ser contratada, já efetivada no trabalho, sem passar pelo tempo de experiência. Sem tempo de experiência. É como se o tempo que ela ficou temporário fosse já o período de experiência, é isso? É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, não é? Porque, na verdade, a pessoa vai ter o tempo de se mostrar durante esse contrato temporário. E o contrato temporário tem uma outra vantagem para o empregador, que é interessante, porque, em geral, pega pessoas mais motivadas. Em que sentido? Como, muitas vezes, são pessoas para uma primeira oportunidade de trabalho, às vezes, aquela pessoa quer agarrar aquela oportunidade, como a chance dela transformar aquilo no emprego efetivo depois. Então, é comum, durante, ao final do período do contrato temporário, algumas pessoas serem aproveitadas na própria empresa. Então, tem empresas que gostam de fazer isso, usam esse momento de maneira estratégica e inteligente, para poder atrair uma mão de obra que seja motivada e que queira ficar no seu negócio. Ao mesmo tempo, e a gente percebe que, durante o período de experiência, algumas empresas não dão aderência àquele funcionário. Então, o contrato temporário também é uma forma de você perceber se a pessoa não vai dar certo na sua empresa, se você jamais contrataria aquela pessoa, por exemplo. Então, para o empregador, é muito bom utilizar o contrato temporário nesses casos. Claro que o contrato temporário não é uma forma de contratação que todo mundo pode fazer, a qualquer momento, de qualquer modo. Ela necessita uma justificativa para você contratar pelo contrato temporário, e que é principalmente a sazonalidade, essa necessidade. Mas ela ajuda o empregador a conhecer a mão de obra, que depois ela pode efetivar se quiser. É como se fosse uma prova, gente. Você está sendo testado ali, naquele momento do temporário. Se o candidato tiver esse objetivo de ser efetivado, é um teste, né? É um teste, exatamente. Já tem um perfil também interessante no contrato temporário, que são pessoas que têm um outro emprego e que trabalham num horário que gera compatibilidade com o outro trabalho no final de ano, que aproveita o contrato temporário para ter dois empregos naquele momento. Para fazer uma renda a mais. Para fazer uma renda, por exemplo, né? Agora, tem gente que faz isso também, o que é interessante também. Mas é importante que a empresa tenha clareza de que essa pessoa, com o melhor que seja, dificilmente a empresa consegue contratá-la depois, porque ela já vem de um outro emprego. Para os candidatos agora, para quem está ouvindo a gente, quem está com esse objetivo de conseguir um emprego no final de ano, quais são as melhores estratégias que você diria para esses candidatos se destacarem durante o processo de seleção para esses empregos temporários? Em geral, quando uma empresa abre uma vaga, quem está aí no mercado de trabalho sabe que eu estou falando muito bem, a demanda que a empresa pede, normalmente é uma demanda já urgente, é uma demanda, é um processo em andamento, principalmente agora, no final de ano, não é uma época que as empresas vão parar para fazer treinamentos, vão fazer no começo do ano, em outras épocas. O negócio agora é pegar uma mão de obra que já vai trabalhar, que vai vender, por exemplo, que vai já oferecer um serviço. Então, é uma mão de obra que dá tempo de treinar. Então, a chance das pessoas conseguirem um emprego agora é melhor, porque essas vagas para contrato temporário, em geral, elas não pedem uma experiência consolidada como outras vagas. O que abre a possibilidade de uma contratação, ainda que temporária, mas com chances efetivas de que essa pessoa seja contratada depois. Então, é importante para quem tem aí a visão, quem está buscando um lugar no mercado de trabalho, e quem já percebe, já conhece, está ouvindo esse podcast agora, entendendo que existe a forma de contrato temporário e como ela é importante, é hora de você encontrar esse emprego. Agora, os processos seletivos para contrato temporário, por outro lado, eles costumam ter uma demanda maior de candidatos. Então, não é descartada a necessidade de que o candidato tenha diferenciais na hora de ser contratado. E, para o perfil de mão de obra contratada hoje, existe uma descrição desse perfil, que é um perfil mais adequado que as pessoas buscam. Então, a gente tem que entender esse perfil a partir de três pontos de vista. Eu diria que a primeira coisa importante para uma pessoa que vai buscar uma vaga no mercado de trabalho temporário é que ela tenha comportamentos, tenha atitudes de iniciativa, de proatividade, de comunicação. Em geral, são vagas. Até seria interessante a gente falar de algumas oportunidades que a gente apresente para as pessoas, mas são vagas, então, que demandam um profissional que tenha características comportamentais para atender clientes, para se comunicar bem, com uma postura mais profissional possível. Porque, como eu disse, essas pessoas não vão ter, não vão passar por um treinamento, um período que a empresa não tem tanto movimento. Se é uma mão de obra temporária, ela é contratada para atender aquele momento. Então, praticamente, ela tem que chegar minimamente com essas características comportamentais que eu estou dizendo. Certa flexibilidade. Não podem ser pessoas muito rígidas, do tipo, eu vim aqui só para fazer isso. A pessoa tem que ter uma flexibilidade, porque é um momento, em geral, de alta demanda, como é agora o final de ano e os períodos de férias. Em geral, é interessante que sejam pessoas que, nessa comunicação, elas tenham algum nível de inteligência emocional para mediar algum conflito, basicamente, ou controlar emoções, por exemplo. Ainda que, basicamente, então, essa é a primeira coisa do perfil, a primeira característica do perfil que eu diria que é importante para que esses candidatos tenham. A segunda característica se refere ao que essas pessoas sabem fazer. Então, é muito importante para quem vai lidar com o público, como é o caso do comércio, que as pessoas saibam minimamente fazer um atendimento. Respeitar o ciclo de atendimento de um cliente, saber tratar a forma de abordar um cliente, minimamente técnicas persuasivas para vender. Aí nós estamos falando de uma característica mais ligada a habilidades, ao que a pessoa sabe fazer efetivamente no trabalho. Então, ela dominar uma técnica, entender a técnica daquilo que ela vai fazer. E a outra característica é que eu diria que é o diferencial que hoje uma pessoa que busca uma vaga no mercado de trabalho temporário é que ela rapidamente invista e busque conhecimento. O mercado hoje paga pelo que a gente chama de capital intelectual. Com toda a tecnologia que nós temos, exemplos de inteligência artificial nos atendimentos, nas lojas, no comércio, na geral, na indústria, em todos os lugares, mas principalmente nós estamos no mercado de trabalho temporário, é importante entender que o que vale para você que busca uma vaga agora é demonstrar algum conhecimento dentro daquilo que você vai fazer no seu contrato temporário. Conhecimento, a gente não aprende parado. A gente precisa movimentar a cabeça, precisa buscar, precisa correr atrás, porque o mercado vai exigir isso. E esse vai ser o diferencial. Chega muita gente agora que não tem essa menor noção do que fazer quando vai trabalhar no comércio, por exemplo. Então, quem tem minimamente algum conhecimento ligado a essa área de atuação, tende a se destacar mais no processo eletivo. Bom, Rodrigo, você está falando de áreas, de lugares. Você pode falar um pouco mais dessas áreas, que são áreas muito específicas, que as pessoas podem trabalhar, e dessas possíveis capacitações? Sim, exatamente. Se a gente pegar essa época de sazonalidade agora, que é o final de ano, então, as pessoas entram de férias, vem aí Natal, Ano Novo, e aí a gente pensa assim, onde que as pessoas vão agora final de ano? As pessoas vão no comércio, comprar presença de Natal, roupas para o final de ano, a virada do ano é uma época que as pessoas usam roupas novas. Réveillon, sempre a gente tem que comprar roupa Réveillon. Exatamente, roupa Réveillon, e aí escolhe a cor da roupa. Aí vem as cores, né, gente? Exatamente. Então, sim, isso tudo motiva muito o comércio. As pessoas vão se embelezar, por exemplo, se cuidar para poder... Então, são áreas que a gente vê que elas têm mais demanda agora no final de ano. Se a gente pensar em academias, salões de beleza e espaços de beleza em geral, a gente pode pensar no comércio em geral, como lojas, restaurantes, as áreas turísticas, as áreas de turismo, né, em regiões turísticas, por exemplo. Então, assim, é uma época que tem essa sazonalidade e tem essa demanda mais especificamente nessas áreas. E como é que as pessoas podem se qualificar especificamente nessas áreas? Sim, o que a gente tem que pensar, né? Quando a gente fala dessa qualificação para o trabalho temporário, nós não estamos falando de um curso de longa duração. E a gente tem boas oportunidades no mercado para fazer cursos muito interessantes. Por exemplo, o SENAC tem um projeto, o SENAC+, que oferece cursos gratuitos e que tem cursos que são específicos para profissionais que podem, além também de empreender, conseguir agora o trabalho temporário nessas áreas. Por exemplo, é básico de maquiagem, de corte, finalização de cabelos, uma área que está muito em alta hoje, que é o design de sobrancelhas, por exemplo. Hoje, quem tem o movimento de um salão, por exemplo, e quer aumentar a diversificação do negócio, a área de sobrancelhas é um excelente negócio para a diversificação. A gente vê, por exemplo, aí a parte de manicure hoje também, né? O design de unhas, por exemplo, é muito interessante, é uma área que está crescendo muito, novas tecnologias, seja unhas de gel, unhas de fibra, novos desenhos, né? E isso exige uma perícia daquele profissional. Então, um dono de um salão, um proprietário empresário da área de beleza, precisa dessa mão de obra, que é uma mão de obra muito importante e é uma mão de obra que é bem remunerada quando ela tem a condição, a capacidade, o conhecimento para fazer. No comércio, se a gente pensar, por exemplo, no SENAC+, existe um curso que se chama Qualidade do Atendimento ao Cliente. Ele é um curso importantíssimo, que dentro desse curso a pessoa tem todo um conhecimento, desde a abordagem ao pós-vida na relação com o cliente. Então, é um curso muito importante para fazer, que aumenta a empregabilidade de quem quer um trabalho temporário agora. Esse Qualidade do Atendimento ao Cliente é importante. Vitrinismo, a questão de arrumar vitrine nas lojas, de organizar as lojas para receber os clientes, deixar uma loja mais atrativa. Às vezes, o próprio funcionário da loja, que já tem o contrato efetivo, não tem essa formação. E aí, quem custa um contrato temporário, esse é um diferencial que certamente vai favorecê-lo na hora de ser contratado. Só para farmácia, drogarias também, tanto no atendimento, que é um atendimento diferenciado, quanto na gestão do estoque. O SENAC tem cursos na área. Na área de moda, pensando na produção, não só na venda, mas na produção também, desse material que vai ser vendido aí, dessas roupas e tudo, desde a fabricação até o atendimento. Na área de gastronomia, gente, final de ano é uma época que a gente come demais. Exatamente. Os restaurantes demandam muita mão de obra, né? Sempre tem um evento, a gente come muito final de ano. As confraternizações, né, gente? Cheio de confraternização de empresa, de família, de amigos. Sim, muita coisa gostosa que a gente come, que a gente bebe. É uma época de confraternização, de encontro. O SENAC mais oferece na gastronomia cursos desde básicos de vinhos, bombons e trufas, a formação de baristas aí, que é o entendimento de como que é o preparo do café, por exemplo, preparo de carnes. É muito interessante, no SENAC mais tem um curso, que é de preparo de churrasco. Olha que específico, né? Olha que específico, né? Então, assim, para um restaurante aí que trabalha com churrasco, que é feito na hora, precisa de um profissional qualificado para esse tipo de trabalho. Tem um específico que é de pizza, né? Só para preparo de pizzas, né? Exatamente. Tem um que é preparo de pizzas. Exatamente. É interessante. Nós tivemos agora, recentemente, uma vaga para pizzaiolo, e a gente levou um tempo para contratar. Foi um restaurante que abriu, recentemente, e pizzaiolo, por incrível que pareça, não é uma vaga fácil para você. É mesmo. Exatamente. E é um profissional que agora tem sido mais valorizado no mercado. Porque as pizzas com sabores diferenciados têm ganhado um lugar aí na mesa do brasileiro. Bom, a gente já falou de qualificação, então, né? Para quem tem o objetivo do trabalho temporário no final do ano e depois da pessoa ter se qualificado. Quais são os passos, Rodrigo? Como é que a gente se insere nesse mercado? Maria Letícia, o que a pessoa deve fazer? Em primeiro lugar, é importante que ela junte as informações que ela tem. Então, fez o curso, pega o seu certificado, registra bem claro esse curso, qual é o nome dele, quantas horas ela fez, e basicamente, junta suas informações. O documento geral que a gente usa, onde fica essas informações, chama-se currículo. Então, é muito importante, né? Isso é uma coisa comum, todo mundo sabe disso, mas é importante que a pessoa tenha essas informações organizadas. A partir dessas informações organizadas, ela tem várias formas no mercado de trabalho de se divulgar, de mostrar quem é e mostrar o que ela pode oferecer nessa época. Então, o que é importante que a pessoa faça? Que ela se inscreva em agências de emprego, o CINE, que é um serviço muito interessante, a pessoa também deve procurar o CINE, fazer o seu cadastro no CINE para oportunidades. É importante que a pessoa cadastre o seu currículo em sites de emprego. Uma coisa muito importante, pouco usual hoje, mas que para o contrato temporário é importante, é que a pessoa circule nos lugares onde ela acha interessante trabalhar, porque principalmente no nosso comércio, a gente ainda tem uma divulgação de vagas que é uma coisa um pouco caseira ainda, mas que é feita, que é a divulgação da própria loja, do próprio estabelecimento. Então, sempre tem aí algum cartazinho, alguma coisa no comércio. Às vezes, eles só colocam o cartazinho, né? Não divulguem lugar nenhum. Às vezes, eles só colocam o cartaz na loja e pronto. Exato. Principalmente em comércio de bairro, que às vezes não é uma coisa tão caseira assim. Tem até o profissionalismo por trás, porque às vezes aquele comerciante quer contratar alguém da região onde tem a loja. Tem uma estratégia por trás. Tem uma estratégia por trás, né? Eu falo assim, que a melhor forma de você encontrar candidatos é aquela que vai trazer candidato para você. Então, é importante que quem busca um trabalho temporário circule. Outra sugestão interessante, é importante o SENAC, que é o Serviço Nacional do Comércio. O próprio nome já fala e já diz aí muito como o SENAC contribui e é importante nesse momento, nessa área. Que existe o chamado Rede de Carreiras, que oferece a possibilidade da junção de quem tem vagas. Então, o Rede de Carreiras divulga as vagas para as empresas e, ao mesmo tempo, recebe as pessoas que estão buscando, que são os candidatos. Então, é muito importante que a pessoa que tem interesse em trabalhar no mercado de trabalho temporário agora, que ela busque o Rede de Carreiras como forma de divulgar o seu trabalho para ela ser contratada para uma empresa. Tanto para as empresas, gente, quanto para você que é candidato. Se você quiser encontrar a sua vaga de trabalho para esse final de ano, você pode acessar rededecarreiras.com.br e também as empresas que querem publicar suas vagas e terem acesso a centenas de currículos de candidatos. Sejam eles efetivos, sejam estágio, sejam trainee, no caso de vagas temporárias, como a gente está falando também. Bom, Rodrigo, e quais são as vantagens e desvantagens que a gente pode falar de trabalhar em empregos temporários de final de ano em comparação com empregos com contratos permanentes? O empregador tem muitas vantagens. Então, retomando a ideia e de forma resumida, o empregador, além dele ter uma mão de obra que é temporária e que pode ser dispensada caso não tenha aderência à proposta da empresa, essa dispensa ela isenta o empregador de pagar a multa de FGTS dos 40%. Porém, todos os demais direitos trabalhistas são garantidos ao colaborador que é contratado por meio do contrato temporário. Então, de maneira geral, é uma mão de obra que ela é contratada temporariamente e tem um custo menor do que se fosse uma mão de obra contratada para um serviço efetivo. Mas o principal que eu vejo é a possibilidade para o empregador ter uma mão de obra durante esse período que durante a experiência desse trabalhador a empresa poder ver se ele tem aderência à proposta da empresa ou se realmente não vai dar certo e ele pode ser dispensado. É uma grande fonte de reserva de mão de obra para aquela empresa ao trabalhar e contratar a mão de obra temporária. É claro que eu não estou falando do principal, que é o aumento da força de trabalho para efetivar mais vendas, para efetivar um serviço mais de qualidade, um serviço mais eficiente, um serviço que realmente atenda o cliente à altura que o seu comércio merece e que o seu cliente principalmente mereça também. Agora, para o trabalhador tem excelentes vantagens. Dentre elas, a possibilidade de você adquirir experiência na sua carteira porque é um trabalho que é registrado, é um trabalho que é mediado por lei, não é um trabalho informal. O contrato de trabalho temporário é um contrato formal e que tem um valor muito grande. Você tem todos os benefícios praticamente que tem a CLT, fora a experiência que você adquire principalmente para quem não tem uma experiência ainda consolidada naquela área de trabalho. Então, eu vejo que é uma fonte muito grande, muito rica da possibilidade do primeiro emprego. Eu ouço muito candidato falar assim, nossa, vocês pedem experiência, mas se estão pedindo experiência, como que eu vou ter a primeira chance? Agora, trabalhar no primeiro emprego não significa chegar lá assim do zero. Se amanhece um belo dia e falar agora, eu quero ter meu primeiro emprego. Mesmo que seja o primeiro emprego, é importante que tenha uma dedicação para você conseguir aquele emprego da melhor forma possível. Então, nesse sentido, a qualificação tem um papel muito importante e essas características comportamentais que eu falei são características importantes que o mercado de trabalho valoriza. E mesmo que se a pessoa não tenha aquele cargo efetivo, Rodrigo, como você está dizendo, que é uma ótima oportunidade para você ter o cargo efetivo, para você ter o permanente. Mas mesmo que não tenha, já é uma experiência. O que a gente está falando, a pessoa ganha uma experiência para o currículo e já não vai ser mais o primeiro emprego próximo. Perfeitamente. Ganha experiência e é interessante porque ainda que a pessoa goste da área e tenha uma curiosidade para trabalhar, na hora que ela vai trabalhar efetivamente é que ela vê se aquela área tem a ver com a área, se ela gosta, se ela fica, se ela se adapta. Ou a pessoa que vai trabalhar também no mercado de trabalho temporário, ela, por exemplo, pode conseguir uma oportunidade agora e ela pensar não gosta muito dessa área. Mas vai, vai, experimente porque é temporário. Para quem é empresário e está ouvindo agora o nosso podcast, o candidato ao trabalho temporário ele tem os mesmos benefícios que o trabalho permanente? Como é que funciona o contrato para esse tipo de trabalho? Sim, esse contrato é um contrato formalizado. Esse trabalhador tem todos os direitos previstos na CLT. Ele recebe, por exemplo, o proporcional 13º, ele recebe o proporcional de férias, mas a empresa está isenta da multa de FGTS de 40% quando esse candidato é dispensado. Essa é a diferença, então? Essa é a principal diferença e a diferença que garante uma economia para a empresa na hora que... É porque é como se fosse assim. Ela tem que contratar mais gente para um período de maior vendas. Mas quando acaba esse período sazonal de vendas e tem que mandar embora essas pessoas que voltam para o período normal de funcionamento do local, por exemplo, do estabelecimento, então essa indenização pode comprometer muitas vezes o resultado de venda que teve naquele período. O lucro que ele teve com a contratação das pessoas, né? Exatamente, a ideia é essa. Então é um grande benefício porque você consegue ter uma mão de obra ali para você, aumenta as suas vendas e na hora de fazer a dispensa dos contratos de trabalho você não tem essa multa para pagar. Entendi. E qual que é a diferença entre contrato temporário e contrato com prazo determinado? O contrato temporário ele é previsto para um prazo de 180 dias com renovação por mais até 90 dias desde que justificado. Então a empresa tem que fazer uma justificativa muito séria explicada para aumentar para mais 90 dias. O contrato temporário ele pode ter um tempo maior de vigência. Determinado. É, exatamente. Determinado. Ele pode ter um tempo maior de vigência porque aí pode ser por exemplo é comum no agronegócio épocas de colheita que duram um período muito extenso e aí tem até uma migração interna no país de trabalhadores porque passam meses de trabalho naquela fazenda naquele lugar. Então é um exemplo claro disso. Como tem que ser um trabalho por tempo determinado e não um trabalho temporário. Rodrigo, e quando que é recomendável para a empresa contratar esse tipo de profissional? Em geral, Maria Letícia esse tipo de contrato vai depender da demanda que a empresa tem. Uma vez que é um contrato que tem um prazo limitado para ele acontecer nos 180 dias a empresa tem que justificar por que que ela tem essa mão de obra. Então ela acontece ela é necessária em períodos por exemplo de crescimento de vendas em período de aumento de número de clientes por isso na área de turismo em situações onde tem eventos por exemplo na área de beleza no mês de maio que é o chamado no Brasil mês das noivas tem um aumento muito grande do movimento nos salões de maquiagem de dia da noiva então em geral para essas pessoas é interessante quando faça um contrato de trabalho faça para essas empresas faça um contrato de trabalho temporário No caso da Páscoa por exemplo uma dúvida aumentam a demanda tanto na produção quanto nas vendas? Empresas que produzem chocolate enfim aumenta tudo tanto na produção quanto nas vendas A questão é o tipo de negócio por exemplo quando a gente fala de marcas mais consolidadas no mercado grandes redes de franquia eles já tem um calendário um planejamento para isso acontecer então em geral essas grandes empresas trabalham com o calendário um planejamento de férias em uma época diferente e nessa época estão todos trabalhadores lá focados na produção quando a gente fala de médias e pequenas empresas então por exemplo aquela empresa pequena que faz ali chocolates entre outros produtos aí essas empresas principalmente elas tem uma demanda maior de mão de obra para essa época Tem uma média de remuneração para empregos temporários? Quais os benefícios que os candidatos podem esperar? Sim o trabalhador em contrato temporário ele deve por um princípio que é o princípio da hisonomia salarial ele deve receber o mesmo que outro trabalhador que faça a mesma coisa que ele salvo exceções previstas em lei mas em geral ele faz ele recebe aquilo mesmo que o trabalhador faz no comércio em geral é o salário comercial mais a comissão então isso não varia muito Bom Rodrigo e quais são as dicas que você daria assim para quem está ouvindo a gente para os candidatos que vão agora se candidatar para essas vagas temporárias de final de ano para essas pessoas terem sucesso e elas aproveitarem essa experiência ao máximo nesses empregos temporários Betícia eu falo que as pessoas não podem pecar pelo zelo nunca a gente nunca erra quando tem zelo tem pontualidade tem compromisso quem entrar para uma vaga de trabalho no contrato de trabalho temporário tem que entender que ainda que seja temporário é uma fase que vai deixar uma marca sua positiva ou negativa então é muito importante que você valorize essa oportunidade ainda que ela tenha um prazo determinado para levar daquela empresa o que de bom que você pode aprender e para deixar sua contribuição também como um legado importante ser um bom profissional ter um compromisso com a empresa fazer da melhor maneira possível aquilo que você se comprometeu a fazer é fundamental para a sua carreira de trabalho eu digo muito que quem faz um trabalho temporário ruim ele está deixando uma marca para sempre quem é ruim para fazer uma coisa pequena é ruim para fazer uma coisa grande verdade então e não que o trabalho temporário seja pequeno muito pelo contrário é uma oportunidade sensacional de principalmente quem ainda não tem muita experiência conseguir experiência então a gente não peca por ter o nosso compromisso ter o nosso cuidado sendo com o nosso trabalho então é essa dica que eu dou se você tiver a oportunidade de trabalhar num contrato temporário agarre com unhas e dentes faça o melhor possível de você porque independente dessa empresa é uma experiência que você ganha e pode levar para a sua vida eu acho que tudo é oportunidade e eu sempre ouvi uma coisa também que é deixar as portas abertas minha mãe fala muito isso filha você vai sair de tal lugar mas deixa as portas abertas então eu acho que é importante o que é deixar essas portas abertas é como você disse deixar uma marca legal e as vagas de contrato temporário são vagas que demandam daquele trabalhador bastante muita diversidade do que fazer exige flexibilidade então é realmente oportunidade de crescimento que você leva para sempre aqui você leva para a vida né bom esse foi o nosso momento senac de hoje vamos ficando por aqui eu quero agradecer demais a presença do Rodrigo aqui com a gente Rodrigo um prazer ter você aqui com a gente hoje obrigado pela sua presença e seja sempre bem vindo aqui ao momento senac tá muito obrigado Mariletice pela oportunidade de compartilhar trocar essas ideias e principalmente poder ajudar quem está no mercado tanto se recolocando buscando essa vaga de contrato temporário assim como poder ajudar também os empresários que vão contratar essa mão de obra agora foi um prazer muito obrigado a gente que te agradece e a gente termina aqui mais o momento senac lembrando que ele está disponível para você na sua plataforma favorita e ó você que está buscando vagas de trabalho temporária ou permanente lembrando que você pode acessar o Rede de Carreiras tá muitas vagas disponíveis para você por lá rededecarreiras.com.br acesse também mg.senac.br por lá você acompanha as nossas notícias eventos e também as nossas redes sociais a apresentação produção e edição desse podcast é minha Maria Letícia e a gravação e finalização são de Maíra Franco Evandro Gangana e Guilherme Soares tchau tchau e até o próximo episódio Tchau 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 Tchau